Conhece alguém tímido? Conhece alguém que tem vergonha de expressar suas emoções, de expressar seus sentimentos? Conhece alguém que quando chega num lugar, você não conhece ninguém, fica meio sem jeito e até se questiona o que é que eu vim fazer aqui? Esse é o tema do episódio de hoje e mais é uma ex-tímida quem vos fala sobre esse tema. Vem comigo que eu vou te contar. Uau! Seja super bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e já chega chegando o dedo nesse like porque ó, vou te contar, só para eu gravar vídeos para você já é uma superação. Óbvio, depois de 560 vídeos no canal do YouTube a gente já fica mais espontâneo, mas eu me lembro muito bem a primeira vez que eu liguei uma câmera e eu não sabia nem o que fazer com as minhas mãos. Isso porque eu já dava palestra e já dava treinamento, mas vencer a timidez é um desafio a cada dia. Quando você decide se expor diante das pessoas, saiba que você sai da sua zona de conforto. Então a primeira coisa que eu já quero te dizer aqui é, será que você está na zona de conforto? Será que você não está no momento da sua vida se precisando desenvolver? Se é esse o momento que você está no canal certo, como eu disse, mais de 560 vídeos aqui para te ajudar, essa primeira vez pode se inscrever. Se inscreveu? Saiba que você vai ter pelo menos 3 vídeos novos por semana aí para te ajudar nessa sua jornada. E inscreveu? Clica no sininho porque daí o YouTube te avisa que tem vídeo novo no ar. Para a gente falar sobre vencer a timidez tem vários outros episódios que eu falei sobre esse tema. Adeus a timidez, 7 técnicas para vencer a timidez. Esse é um dos temas que super bomba aqui no canal. Eu vou deixar o card aqui com a sugestão desses vídeos para você, mas o mais importante é você entender que timidez é evolução contínua. Hoje melhor que ontem, hoje melhor que ontem e sempre. E quando você decide vencer a timidez uma vez, isso vai impactar totalmente o resto da sua vida. Eu vou contar para você 5 estratégias para você vencer essa timidez aí gradativamente, porque não é do noite para o dia que você vai ser a pessoa mais extrovertida e comunicativa do universo. Não é assim que funciona. Enfrente os seus medos. Sim, timidez está ligada a vencer o medo. Por quê? Medo de se expor, medo de ser criticado, medo do que as pessoas vão pensar de você, medo, 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 medo e mais medo. Eu pergunto para você hoje, qual é o seu medo? É o medo de ser criticado? É o medo de não ser aceito? É o medo de passar vergonha? Qual é o seu medo? Deixa aqui para mim nos comentários que eu quero interagir com você. Inclusive quanto mais eu sei de você, mais eu trago conteúdo específico para te ajudar. Enfrente os seus medos. Primeiro, identifique qual é o seu medo. Segundo, saiba que você não vai morrer por causa disso. Mesmo que a gente ache que vai, a gente não vai morrer por causa disso não. Vai desenvolvendo habilidades que vão te dar força para você vencer isso de forma mais poderosa cada dia mais forte. Exemplo. Eu tinha muita vontade de falar em público, mas eu morria de medo. Medo de passar vergonha e medo de ser criticada. Quando eu decidi vencer esse medo, aplicando tudo que eu aprendi dentro da psicologia, tudo que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira, eu percebi que aquele medo não era real. Era um medo que existia só dentro de mim. Quando você começa a romper isso, você vai se sentindo mais forte. Beleza, eu já falava em público, dando palestras, dando treinamentos, e aí eu resolvi vir para a internet para que essa mensagem pudesse atingir pessoas que não só trabalhassem ali nas empresas que eu prestava serviço, mas fora, pessoas do mundo todo. Inclusive, de onde você está assistindo esse vídeo agora? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu amo essa internet que nos conecta. Mas aí, quando eu decidi ir para a internet, de novo veio medo. Medo de ser criticada, medo de criticarem a minha voz, de criticarem o meu corpo, de criticar porque eu não tinha equipamento suficiente para fazer aquilo com a qualidade que eu queria, mas saiba que o medo pode te paralisar e impedir você de ter a vida que você deseja, a vida que você merece. Por isso, enfrente os seus medos. Estratégia número 2. Não se diminua. O tímido, muitas vezes, acaba se inferiorizando. Nem é a outra pessoa que faz isso com ele. Ele se auto-inferioriza. Porque eu não consigo, porque eu não tenho estudo suficiente, porque eu não tenho equipamento suficiente. Lembra que eu acabei de falar isso? Pois é, você começa a ter um diálogo interno que te puxa para baixo e que te diminui, que mina as suas forças. É como se você, sabe, colocasse dinamites assim. Como que chama aquele que você tem assim a bomba? Você puf, puxou o pininho. Como chama isso? Esqueci agora. Deixa aqui para mim nos comentários o nome desse negócio assim. Sei lá como é que chama isso. Enfim, é como se você estivesse colocando isso dentro de você mesmo. E aí você é um campo minado. E você se auto-destrói. Então pare de se diminuir. Porque se você se diminui, quando você vai conversar com outra pessoa, você vai estar mais confiante ou mais inseguro? Mais inseguro. E aí seus relacionamentos não vão para frente mesmo. Sua carreira não vai para frente mesmo. Estratégia número 3. Mantenha contatos. O tímido, na verdade, ele é muito bom em manter contatos. Mas ele mantém um dois. É demais até para ele, sabe? E aqueles que ele mantém assim, provavelmente são outros tímidos ou pessoas extremamente opostas a ele. Tipo, que complementa. Ou similaridade. Inclusive, quer que eu fale mais sobre relacionamentos por complementariedade ou por similaridade? Deixe aqui nos comentários. Hashtag. Hashtag. Quero mais. Imagina, gente. Se eu tivesse um erro desse, assim, de embolar a língua no passado. Eu talvez até travasse. Nem gravava. Grava. Travou de novo, né? Talvez eu nem gravasse mais vídeo. Enfim. Mantenha seus contatos e depois comece a ampliar os seus contatos. Então, se esse seu amigão aí te chamou para ir num jantar, não conversa só com esse amigo. Busque conversar com outras pessoas. Se você, de repente, está num ambiente profissional que você começa a ficar mais quieto, puxa um papo com a pessoa do lado perguntando simplesmente há quanto tempo ela trabalha nesse segmento. As pessoas adoram falar de si. Então, puxe um papo aí e deixe a pessoa falar dela. Se você for um bom ambiente, isso já é um ótimo começo. Estratégia número quatro. Confie em si mesmo. Se você não confiar em você, se você não se autovalorizar, se você não curtir a sua própria presença, quem é que vai curtir? Então, diga para você mesmo quais são as suas forças. Diga para você mesmo quais são as suas qualidades. Sabe, se empodere, eleve a sua autoconfiança e vá rumo à realização dos seus sonhos. Crescimento profissional, relacionamento amoroso, qualquer sonho que você venha a ter. Sabe por quê? Porque você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ter vida e vida UAU. E quando você coloca em prática essas quatro técnicas, a frase que está aqui nesse quadro ou que está aqui nessa caneca, hoje eu estou rodeada dessa frase, que é uma frase que eu amo, isso é o que vai acontecer na sua vida. Quando você se empodera, quando você confia em você, quando você fortalece seus relacionamentos, quando você enfrenta seus medos e quando você para de se diminuir, nem o teto te segura. Beijos, bora viver intensamente a sua vida e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!